E a gente segue falando de mobilidade urbana, porque Porto Alegre ganhou a sua primeira ciclorota. A sinalização especial é usada em trechos que interligam ciclovias. Apesar de aprovarem a iniciativa, cicloativistas chamam a atenção para a necessidade de colocar em prática todo o plano cicloviário aprovado em 2009, além de melhorar a mobilidade para quem anda de bicicleta. Inaugurada há dez dias, a ciclorota da Rua Saldanha Marinho, no bairro Menino Deus, tem o objetivo de sinalizar aos motoristas e pedestres que no entorno há um grande fluxo de bicicletas. A via, com pintura no asfalto e placas, interliga as ciclovias das avenidas Érico Veríssimo e José de Alencar. Este ativista aprova a iniciativa da EPTC, mas teme que esse projeto substitua a construção das ciclorotas provisórias, previstas no plano diretor cicloviário de 2009 da capital. Não adianta a gente colocar ciclorotas ao léu ou à vontade da própria EPTC e desrespeitar um estudo anterior que foi feito, que mapeou toda a cidade, dizendo aonde nós deveríamos ter as ciclovias e, consequentemente, as ciclorotas até a instalação das ciclovias. A gerente de projetos e estudos da EPTC diz que a ciclorota da Rua Saldanha Marinho é a primeira de várias que serão criadas em outras vias para alertar sobre as ciclovias e ciclofaixas já existentes. A medida, no entanto, não anula a criação das ciclorotas provisórias. São duas propostas que estão andando ao mesmo tempo, as ciclorotas nas vias de menor fluxo e a sinalização especial provisória nas rotas, nas vias de maior fluxo. Essas vias principais estão no gravame cicloviário para receber ciclovias ou ciclofaixas. De acordo com a Prefeitura, até o final deste ano, Porto Alegre contará com 48 quilômetros de ciclovias.